Oi pessoal, eu sou o Marco Melo, onde eu estou como arquiteto de soluções na Avnet. E basicamente assim, a proposta hoje aqui é aproveitar este evento de IoT. O Alessandro já passou toda a parte de hardware efetivamente, dos componentes, dos sensores, do que é possível e do que não é possível com relação ao hardware efetivamente. Eu vou começar aqui a palestra apresentando um pouco de história, para deixar todo mundo na mesma página aqui, para vocês entenderem a evolução que nós tivemos ao longo dos anos, das décadas, e esse momento efetivamente que nós estamos, e o que a IBM efetivamente e outras empresas do mercado de tecnologia estão fazendo com relação ao IoT efetivamente. Bom, um dado interessante que eu entreguei em um artigo ontem, informou que aproximadamente 90% de todos os dados que são gerados por sensores hoje, são perdidos ou descartados. Por quê? Seja por programas de internet, seja por programas de questões de segurança, que às vezes a pessoa não se sente confiável em aceitar aqueles dados dos sensores, por N motivos. E isso aí acaba sendo um grande desperdício, porque atualmente nesse cenário que nós estamos vivendo, o dado cada vez mais é importante. Você consegue fazer análise preditiva, você consegue fazer cenário de simulações, você consegue descrever eventos baseados nessas informações. Bom, a história que basicamente eu vou contar começa lá na década de 90, quando a NASA, a Agência de Esculpação Norte-Americana, ela basicamente publica um artigo, arrematando a dificuldade que ela tem em processar exatamente dados de grandes volumes. Então, a NASA, por conta das viagens espaciais, das questões aerodinâmicas de aviões e das naves, ela processava muitos dados, dados criados de sensores, supercomputadores. Então, ela tinha uma grande dificuldade em o quê? Em tirar ideias, em tirar resultados desse volume de grandes informações que ele gerava. Com isso, os pesquisadores relatavam essa grande dificuldade com a problem of big data. Então, em 97, com esse artigo, foi onde a primeira vez uma empresa, ela divulga a informação de big data como sendo o quê? Um problema na questão relacionada aos grandes volumes de dados. E aí, desde então, toda vez que nós ouvimos falar de big data, ele iniciou por conta dessa questão do volume de dados que a NASA tinha para trabalhar lá atrás. E o que acontece? Ao longo dos anos, as empresas precisavam resolver esse tipo de coisa. A tecnologia não pode ficar parada, não podemos ficar parados. Devemos estar sempre em movimento. E é por isso que grandes empresas desenvolvem novas tecnologias. Em meados de 2007, para colaborar aí com essa questão do volume de dados, temos a questão das plataformas móveis. Então, até então, não tínhamos celulares classificados como smartphone. Mas nós tínhamos celulares, simplesmente faziam ou recebiam chamadas. Quando a Apple, lá em 2007, ela lança o smartphone, ela contribui também um pouco mais para quê? Para esse aumento de volume de informação. Então, aplicativos novos são criados, as empresas de tecnologia começam a se movimentar em tentar fazer o quê? Aprover novas funções, novas tecnologias para nós, consumidores. Por quê? Porque até então, em 2007, ele não era tão smart assim. Eram poucos aplicativos que tinham aqui. Só que aí você tinha um YouTube, que estava preocupado ali, como foi disponibilizar os vídeos, preciso crescer, preciso progredir, preciso aumentar a minha infraestrutura. E comprar o hardware efetivamente, trazer o hardware para dentro de casa, hardware de servidores, storage e etc. era um processo muito caro e acabava melhorando o mundo. Então, assim, houve uma grande necessidade do mercado em se transformar exatamente nesse período. E é aí que a nossa amiga NASA, juntamente com a Hackspace, ela começa a trabalhar numa iniciativa open source. Então, assim, open source é uma plataforma aberta que todo mundo pode utilizar gratuitamente. e eles começam exatamente a fazer o quê? Pensar numa forma das empresas crescerem a infra, as empresas na época, efetivamente, a NASA, crescer a infra dela, conseguir gravar os dados, conseguir entregar os servidores, conseguir fazer com que fosse possível crescer de uma forma rápida e que efetivamente fosse efetiva. Então, nasce a OpenStack, que a OpenStack é o que hoje nós conhecemos como infraestrutura como serviço, ou Infrastructure as a Service. A OpenStack hoje, ela é uma fundação que todas as empresas de tecnologia que ganham de imposto no mercado colaboram com ela. Então, você tem IBM, HP, Intel e outras grandes empresas que fazem o quê? Mandam, basicamente, sua equipe de desenvolvimento pesquisar a plataforma para quê? Para que aí, sim, a empresa baseada nesses padrões comerciais, elas criem o quê? Uma Azure, uma AWS, uma SoftMaker. Então, aí você sai com o quê? Com as empresas de mercado que hoje elas provêm exatamente esse tipo de serviço. só que tudo isso aqui começou quando? Lá em 2010, com a Hackspace e com a NASA. Paralelo a isso, ainda assim, existiam outras grandes coisas acontecendo no mundo nessa época. Você tinha a questão do quê? Efetivamente, de todo mundo que estava olhando para os smartphones ali, querendo criar novas aplicações, e a pessoa precisava ter dinamismo para quê? para entregar esses produtos para o mercado. Então, a pessoa quando vai fazer um aplicativo novo, o desenvolvedor, o que ele pensa? Ficar agilidade. Nessa época, em 2010, ainda não tinha esse poder de agilidade. Então, o desenvolvedor tinha que fazer o quê? Virar para a empresa dele e falar assim, olha, preciso de um servidor, preciso que seja instalado o Windows ou o Linux, preciso que seja colocado um SDK para mim fazer a parte de programação, preciso de um banco de dados conectado, preciso de uma série de outros requisitos. Ah, com o hardware que eu tenho aqui não é possível eu fazer o que eu preciso, eu preciso crescer memória, eu preciso crescer risco. E por esse e outros grandes motivos, começa um outro grande movimento no mercado, que é o quê? A VMware, em 2011, ela começa a desenvolver o conceito que hoje é conhecido como plataformas-a-service. Então, o quê? É uma plataforma na nuvem voltando para desenvolvedores. Então, quando o desenvolvedor hoje busca exatamente essa questão de pôr o produto dele na nuvem de uma forma rápida, na nuvem de uma forma rápida, ele não vai mais ficar pedindo, pelo amor de Deus, para alguém mandar um servidor para ele. Pedindo para ela de TI, oh, amigo da TI, me dá uma história aqui. Não. Ele simplesmente pega uma plataforma as-a-service que já está pronta para ser trabalhada na internet e começa a desenvolver suas aplicações. E com isso aumenta o tempo. Tempo de entrega, você aumenta a qualidade do produto que você está entregando, aumenta uma série de coisas. A Cloud Foundry, ela é formada hoje, ela foi desenvolvida, depois que a VMware iniciou o projeto, pela equipe da Google. Então, a Google, ela viu exatamente essa questão de necessidade de desenvolver e de acelerar as forças de produtos externos, então, ela entra dentro do projeto Cloud Foundry e começa a tocar esse projeto por si só. Hoje, também, a Cloud Foundry, ela tem M outras empresas no mercado que apoiam a Cloud Foundry e colabora. Então, assim, você tem desenvolvedores de IBM, desenvolvedores de SAP, VMware, Cisco, que apoiam essa iniciativa. Por quê? Porque essas empresas são interessadas em quê? Colocar produtos e soluções no mercado cada vez mais rápido de uma forma ágil. Esse slide é um slide antigo, acho que muita gente conhece esse slide aqui, mas ele vai exatamente de encontro com o que eu estou falando. É o quê? Basicamente, lá em anos de 2005, o conclave do Papa Benedito, você tinha as pessoas assistindo ao conclave só no visual, um ou outro com máquina fotográfica e quase ninguém com o celular. Às vezes, você chega num local e você está ensinando uma mensagem no celular. Olha, você chegou em tal local, você quer fazer chapim? Ora, você está em tal, vai acontecer uma tal situação, você quer tomar alguma atitude? Por quê? Porque essas informações hoje, elas estão sendo captadas, não só dos smartphones, mas dos sensores, e as empresas, como a Google e como outras empresas, a IBM, etc., estão pegando essas informações e querendo fazer o quê? O que mais eu posso prover de ideias, o que mais eu posso ofertar para os meus clientes e que seja efetivamente alguma coisa de valor, alguma coisa que resolva os problemas. Com esse movimento todo, a gente chega no que conhecemos, lá em 2013, como terceira plataforma. o mercado efetivo começa a falar de terceira plataforma em meados de 2013, só que em 2013 tínhamos somente esse centro de disco aqui, onde a base veio a quê? A parte de cloud, que aí, no caso, as empresas já tinham começado a desenvolver a parte de infraestrutura como serviço e plataforma como serviço, as empresas já estavam sobrando seus backups na lua, que eu já estava consumindo a lua em maneiras, você tinha a questão de Big Data e Analytics, que era o quê? Aquele problema da NASA atrás. Só que agora você tinha o hardware efetivamente para processar toda essa informação. Então, assim, legal, agora que eu consigo armazenar todos esses dados, agora que eu consigo coletar esses dados de forma efetiva, o que mais eu posso fazer com ele? Então, assim, você entra na questão da analítica em cima do dado, na questão de fazer uma análise descritiva de eventos que já aconteceram no passado, ou fazer uma simulação de eventos futuros que podem acontecer com o quê? Ah, minha empresa trabalha com vendas, eu vou fazer mais ou menos produtos no meu estoque baseado no que eu vendi nos últimos cinco anos. Qual forma eu consigo me precaver de alguns eventos? Quais são os meus maiores picos? Ah, eu vendo mais no Natal, eu vendo mais no Ano Novo, eu vendo mais no Carnaval, qual o perfil da minha empresa? Com todos esses dados que eram coletados, você já conseguia fazer esse tipo de análise. A questão do social business. Social business hoje basicamente é o quê? A gente, depois que entrou o smartphone na nossa vida, colaboramos cada vez mais uns com os outros. Em termos de compra, hoje cada vez mais estamos comprando pelos dispositivos móveis. É muito comum hoje você pegar seu iPad para fazer uma compra para fazer uma compra pelo celular, você entrar, você pesquisar, você vai numa loja e faz um produto, só que aí você para no final aquele produto, você entra no celular, olha o quanto que custa esse produto no mercado e você simplesmente vai lá e fala assim, olha, eu tenho esse produto aqui com uma oferta melhor em tal loja, você consegue fazer esse preço para ganhar, eu não consigo, então tá bom, muito obrigado, vou comprar no vizinho. Ou ainda você comprar e ir na loja ver o produto e ir na loja e ir na sua casa. Então assim, toda essa transformação que nós passamos, ela muda o nosso conceito de forma de atuarmos no mercado, a forma como nós nos relacionamos com pessoas, a forma como nós interagimos uns com os outros, seja no social, seja no empresas, seja no corporativo. E a questão da mobilidade. Mobilidade, lá desde 2007, quando o iPhone entrou nas nossas vidas, cada vez mais nós não conseguimos vagar dos celulares. Existe uma pesquisa no mercado que fala que até 2020, cada pessoa vai ter pelo menos 20 dispositivos conectados à internet, cada um de nós. Então assim, você tem isso aí, você tem, ah, vamos contar, você chega na sua casa, você tem o seu roteador Wi-Fi que está conectado à internet, você tem, de repente, um storage que está conectado à internet, você tem só a televisão que está conectada na internet, você tem um celular, dois celulares, os clientes têm celulares, mas se você for contar exatamente por causa, hoje por causa, agora a gente já tem alguma coisa próximo de uns 20 dispositivos, só que aí esse número está falando aqui por pessoa. E aí, uma coisa interessante, é que o quê? Quando apareceu esse conceito de terceira plataforma, como eu disse, ele se limitava somente a essa área interna do disco aqui, só que hoje, você já se fala também de essa borda maior com uma coisa nova, que é o quê? Next Gen Security. Por quê? Tudo o que nós fazemos hoje de novidade, exige também o grupo do mal, como o Alessandro falou na Internet of Terror, então tem a questão dos Black Hats, que são os hackers que já atuam hoje como empresas, que estão tentando pegar aqui a novidade e explorar as vulnerabilidades. E é por isso que o cara da domina lá tem um prejuízo de 10 mil pizzas aí no período. Por quê? Porque eles estão exatamente buscando falhas. Tudo que a gente coloca de novo no mercado, existe a pessoa do bem e existe a pessoa do mal. Os Black Hats estão de olho nessas vulnerabilidades e cada dia a mais tentando ganhar dinheiro em cima disso. hoje um Black Hats não é mais uma pessoa, não é o hacker que é o antiético, é o Black Hats que é o antiético, ele que é o ladrão efetivamente do negócio, só que eles já atuam como instituições. É o cara, estou muito nervoso aqui, que acaba de manhã cedo e vai para o trabalho e chegar lá e fala assim, hoje eu tenho que saldar alguns capítulos de crédito, hoje eu tenho que saldar algumas contas bancárias, eu tenho que trazer dinheiro para entrar na minha companhia, que é sempre que eu estou como um outro. E as empresas cada vez mais também estão de olho nisso. Parte dos sistemas cognitivos, sistemas cognitivos é uma coisa nova, mas que está tendo muita aderência no mercado, por quê? O sistema cognitivo traz benefício, a questão de você pegar e você criar, descobrir novos padrões, descobrir novas informações em cima do que você tem em dados históricos, você conseguir gerar volumes grandes de informações que às vezes passavam despercebidos para nós. Você tem uma máquina auxiliando a gente a consumir dados, efetivamente, que para um ser humano impossível. A questão da robótica, que é entre a questão dos sensores também, o que nós estamos fazendo de melhor com esses dispositivos de sensores, não estaria limitado somente a área de negócio, a agricultura, ou o varejo, mas ainda nessas instituições da robótica, efetivamente, porque os robôs são cheios de sensores. A realidade virtual aumentada, que hoje voltou a ser essa questão da realidade virtual aumentada porque você é em moda, onde você já compra os celulares que vem com óculos de realidade aumentada, e cada vez mais as pessoas estão desenvolvendo aplicativos de realidade aumentada. Impressoras 3D, que a impressora 3D também é uma coisa muito útil, você consegue fazer várias atividades com impressora 3D, você consegue colher vários benefícios dessas impressoras. E, efetivamente, a internet das coisas, que é ter limitado exatamente, não estar limitado ao que nós falamos aqui hoje, ela é muito mais abrangente do que nós estamos falando, e tudo isso está em constante evolução. Cada dia mais a novidade no mercado, todo dia, se você liga o rádio de uma receba, você ouve uma novidade, você ouve que pessoas que estão trabalhando em atividades para melhorar a nossa qualidade de vida, você ouve aplicativos novos sendo criados, você ouve uma série de coisas novas surgindo a cada dia. Isso está acontecendo agora, isso é o hoje. Então, assim, a gente precisa ter essa visibilidade, e realmente, essa iniciativa aqui é para quê? É para colocar todo mundo aqui nessa mesma sala e falar assim, olha, eu tenho um hardware aqui, ele tem um software ali, não interessa entrar na área de software? Ou a pessoa de software fala assim, não interessa entrar na área do hardware? Como que eu vou entregar isso para o meu cliente final? Exatamente, você quer um modelo de negócio onde você consiga fazer essa entrega de novas soluções aí. Bom, falando um pouco da IBM, efetivamente, todo esse contexto. a IBM até o meu ano de 2011, ela basicamente tinha essa linha de negócio, que era o esquema tradicional. Então, se você quisesse ter produtos IBM, você tinha que comprar um servidor, você tinha que comprar um storage, você tinha que pegar, baixar a aplicação na internet, instalar a aplicação no seu servidor, e aí, depois de algum tempo, você tinha a aplicação disponível lá para você utilizá-la. Só que a IBM, ela estava também evoluindo paralelamente com o quê? Vendo o OpenStack nascendo, vendo o Cloud Foundry nascendo. E ela não fica parada. Ela, assim como outras grandes players no mercado de tecnologia, elas olham essas tendências, vêm para onde o mercado está convergindo e traz uma estratégia. Em 2012, a IBM começa a fazer a oferta de software como serviço, ou software as a service. O que é isso? Basicamente, quando você pega a empresa até com o produto dela, independente do produto, a IBM, no caso, hoje, tem quase 80% do portfólio dela disponível, então, e como isso altera como serviço. Então, por exemplo, no passado, quando você queria ter um Lotus Notes, por exemplo, você ia lá, tinha comprado as licenças, entrava, configurava o servidor, estava batudo, ia se estava problema, se não dava problema, ficou a melhor customização, ficou a melhor customização. Qual o tempo de entrega para isso? gira-tenso. Então, hoje, com as ofertas de software as a service em cloud, você já tem o Connections, que é a versão atual do Notes, disponível para você utilizar. Então, você já vai lá, já cria seus usuários valendo, quantas caixas de correio precisam, uma, dez, cem, você cria as caixas de correio, você já tem lá disponível. Ah, precisa de um sistema para guardar os arquivos, você já tem lá quanto a interface para guardar os arquivos, precisa de uma forma de comunicação procurativa, você quer ir a parte de mensageria. E outra série de produtos que a BN tem, a BN já tem cobras funcionando na Nub, e tem vários produtos de segurança hoje, disponíveis como serviço na Nub. E aí, ela não para aí. Então, em 2012, ela começa as ofertas de software como serviço, em 2013, a BN é a SoftLayer. A SoftLayer é uma empresa de infraestrutura como serviço. Ela é baseada naquele padrão do OpenStack, e basicamente a BN faz o quê? Ela pega e cria um padrão corporativo, escalado e seguro de infraestrutura como serviço. Então, você consegue ir lá, comprar um servidor, comprar um storage, comprar dispositivos de rede, e você ter esse ambiente dentro de um data center da BN totalmente funcional, acessando o que você quer. Quais funcionalidades você pode fazer para isso? Aí, depende exatamente do que você precisa. Em 2014, a BN lança o beta do Bluemix. O que é o Bluemix? O Bluemix é exatamente o Cloud Foundry da BN. Então, a plataforma como serviço da BN, onde o quê? Onde você, que quer desenvolver uma aplicação, você consegue criar uma conta dentro do Bluemix. Você vai lá, tem já a suite pronta de desenvolvimento. Então, a pessoa quer fazer uma aplicação em Java, ele já tem todo o ambiente de Java configurado. Ah, precisa de um DB2. A pessoa já tem um DB2 disponível dentro do Bluemix. Ah, precisa fazer uma conexão com o ambiente de analíticas, você já tem todas as suas naturalidades. Então, assim, o Bluemix, efetivamente, ele nasce em 2014. A SoftLayer, a SoftLayer, então, ela fica sendo a base de infraestrutura como serviço da IBM, e ela coloca toda a parte de infraestrutura dela ofertada em cima do SoftLayer. Então, hoje, quando você compra um Software As 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 As, quando você compra um com Bluemix, ele está rodando em cima do SoftLayer. Que outras coisas você pode ofertar dentro do SoftLayer? Por exemplo, se você for uma empresa, que a empresa precisa fazer um backup na nuvem, ou, melhor, uma absorção de backup, você pota um conservidor aqui, poupou um conservidor na nuvem e fazer um transbordo desses dados para a nuvem, ah, vou comprar um servidor aqui ou vou comprar alguma coisa na nuvem, vou comprar um storage lá na nuvem, vou comprar um hardware, então a software vai abrir tudo isso, se você precisar de soluções de desassimpo over, se você precisar de soluções de desassimpo over, etc, você acha exatamente aqui dentro, tá? E o Linux, na oferta de plataforma como serviço, você tem uma série de APIs de desenvolvimento, você tem toda uma infraestrutura pronta para desenvolvimento, então você quer fazer um tempo de aplicação, você quer colocar o seu desenvolvedor para testar o ambiente, fazer todo o lifecycle da aplicação, até que é uma aplicação de relação, olha, eu preciso testar essa aplicação, essa aplicação vai rodar no ambiente de 10 usuários ou de 1.000 usuários, você consegue efetivamente fazer testes aqui, por quê? Porque aqui dentro você tem toda uma suite pronta para desenvolvimento, você consegue fazer esse campo de sistemas, tá? É, é, Java, JavaScript, Hub, uma série de linguagens de aplicação, perguntei-se, como ele é baseado no Cloud Foundry, tudo que você tem linguagem de desenvolvimento do mercado, a comunidade acaba trazendo ali do Linux. Depois eu vou mostrar uma, 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 uma página do Linux e aí você vai ver que tem uma série de aplicações. Ah, então assim, tudo que você tiver de linguagem efetivamente no mercado, você consegue trazer para dentro do Linux, tá? Então aqui ó, essa é a página do Linux, então eu reconheço, isso daqui ó, é o que tá pronto para aplicativo, então você tem o Java, tem o JavaScript, você tem o AspNet, tem PHP, Python, Ruby, Tomcat, Google, então assim, isso aqui tudo hoje está pronto no Linux para você trabalhar efetivamente. Tem coisas que são a IBM, tá? Então isso aqui é o que? Produtos que a IBM basicamente vai lá e a chancela dela e fala assim, isso aqui eu quero comercializar, quero vender. E tem coisas que são da comunidade que colabora com o Linux efetivamente que disponibilizam aqui. E além dessas duas modalidades, tem o AspNet, tá? E aí, fora as questões da comunidade efetivamente, você tem questões de terceiro, que é quando nós desenvolvemos alguma coisa e você quer publicar o Virtual Mix. Então se hoje você desenvolver uma aplicação, você desenvolver uma API, e quiser que essa API seja consumida pelo mercado, você pode via Virtual Mix, publicar isso e aí você vai receber conforme essa API, essa aplicação for utilizada, tá? Bom, e aí a gente vem um pouco na parte do Watson efetivamente, tá? Não sei se todo mundo já viu esse novo em algum lugar, mas isso daqui é a plataforma cognitiva da IBM, tá? O Watson, ele nasce lá em 2006, num projeto chamado DeepQA, tá? Basicamente, o que era a ideia? A ideia era você pegar e você começar a desenvolver uma plataforma cognitiva lá em 2006. Só que a IBM recebe um desafio. Como sempre, a IBM já fez no passado, diversas vezes, ela sempre gosta de colocar computador versus homem, né? Então você já teve computadores vencendo a partir dos xadrez dos players aí do mundo, você já teve computadores enfrentando o homem em grandes atividades aí de cálculo e matemática, tá? E aí ela cria a estrutura do Watson, o Watson e 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 o Watson, e recebe o desafio do programa chamado Jokers, que era um programa de perguntas e respostas, pra quê? Pra que ela conseguisse, que era um computador que vencesse os competidores. Então, o Jokers vai lá, faz a seleção dos top players no Jokers, dos grandes participantes que ganharam no Jokers, ela cria, basicamente, o Watson, baseado nessa estrutura cognitiva, de que forma? precisar o computador pra aprender a língua inglesa. Então quando eu falo que aprender a língua inglesa é o quê? É você fazer a máquina entender um texto em inglês, né? Entender o quê? Tanto a língua, quanto as dedicações, quanto os jargões, quanto as expressões locais, etc. Conectaram o Watson ali na época ao Wikipedia e fizeram o quê? Que o Watson lê-se o conteúdo da Wikipedia, tá? E o Watson deveria estar offline, offline é o quê? Desconectado da internet. Ele deveria trabalhar com os dados que ele tinha até aquele momento do programa, tá? Então lá em 2011, o Watson vai falar do Jokers, eles preparam uma interface, de que maneira? O Watson tinha que ter a capacidade de compreender a pergunta em linguagem natural, então a pessoa que o apresentador fazia a pergunta, o Watson tinha que interpretar aquela pergunta, baseado na base de dados que ele tinha, e tinha que dar uma resposta vocalizada. Então assim, o processo era o quê? Uma vez que ele pega essa informação, ele captura essa linguagem, ele tinha que processar a linguagem natural, compreender aquilo e fazer um cálculo estimado pra ver se aquela resposta que ele tinha nas bases de conhecimento dele era assertiva ou não. Só que como o Watson trabalha, ele é um computador cognitivo, ele vai aprendendo de acordo conforme ele vai acertando, e vai aprendendo quando ele erra. Uma vez que ele erra, ele descarta aquilo pra aquele tema. Uma vez que ele acerta, ele positiva aquele tema. Então assim, conforme ele vai dando as respostas, e você vai falando assim, olha, Watson, sua solução foi a melhor pra mim, sua resposta foi a positiva pra mim, ele vai arrancando aquilo como mais assertivo pra aquele tema. E aí no programa ele consegue ganhar dos grandes players, e a IBM ganha com um prêmio de um milhão de dólares nesse programa com o Watson. Essa foi a primeira partição do Watson ao vivo, através do mundo. Em 2013, a IBM cria o Watson for Ancology. Basicamente aqui, ela pega esse Watson cognitivo, ela transforma o Watson em que? Em um computador cognitivo com capacidade de ler trontuários médicos, ler escritopédia da medicina, recebeu todas as informações do que? De médicos, de pesquisadores, de drogas que as empresas desenvolvem, então pega uma farmacêutica, por exemplo, que tá trabalhando com uma nova droga, e coloca toda essa informação dentro do Watson. E coloca o Watson pra o que? Pra cruzar todos esses dados, pra considerar todas essas informações, e aí se identificar o que? Ah, eu estou com câncer, né? Qual é o teu perfil? Ah, eu sou do homem, tenho 38 anos, não fumo, não bebo, não tenho caso de câncer na família, tem o meu sangue ao positivo. Ah, a droga tal não serve pra você, porque você tem o O positivo, que é mais repetido a droga tal. Ah, dentro da sua família não tem caso de câncer, então de repente, uma ao outro, tá com a vida mais assertiva. E ele consegue fazer o que? Acelerar o processo que os médicos manualmente não conseguem fazer. Que é o que? É consumir todas essas informações que estão chegando hoje no mercado, trazer pra dele de casa, dentro da capacidade dele, e processar isso daí de uma forma muito mais rápida. O médico, ele, basicamente toda a semana, todo mês, sai algumas 14 mil páginas aí de medicação nova, de tratamentos alternativos, de pesquisas novas. O médico não tem condição de ler todas essas informações do paciente, só tem o melhor tratamento do meu paciente. E é pra isso que hoje é um dos casos de aplicação do Watson lá em nome do mundo, tá? Bom, o que a BN faz? Ela pega todo esse poder do Watson no quê? De compreender uma pergunta em linguagem natural, pega a questão de conseguir ler o texto e extra informações, pega todo esse conjunto de dados, de APIs, e coloca dentro do Google Mix. Então, hoje, dentro do Google Mix, se você quiser criar uma aplicação, que essa aplicação compreenda a linguagem natural, você já consegue vir aqui, pegar este plugin, que é o Espírito Test, ele faz bastante tempo. Você faz a pergunta, desde que você tenha um sensor, desde que você tenha um gate, desde que você tenha um sistema de entrada, que consiga capturar a sua voz, ele consegue transformar aquele texto, colocar dentro do Watson, então o Watson vai fazer a análise daquela questão, e ele consegue te refornar a resposta através de uma questão que é esse API de Text to Speech, que é o quê? Ele vai pegar o texto dele lá, que ele achou de questão, e vai vocalizar isso daí pro cliente, tá? Aqui dentro, existem várias APIs do Watson prontas para consumo, isso daí eu estou dizendo o quê? Você chegar em casa hoje, você consegue abrir uma conta trial do Blue Mix e começar a produzir, tá? Você pode registrar isso daqui, você tem 30 dias de trial gratuitos para essas APIs, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês um vídeo do que basicamente estão fazendo hoje com o Watson, basado exatamente nesse exemplo que eu dei, tá? E aí eu vou mostrar o que eu dei, tá? E aí eu vou mostrar o que eu dei, tá? E aí eu vou mostrar o que eu dei, tá? E aí eu vou mostrar o que eu dei, tá? E aí eu vou mostrar o que eu dei, tá? E aí eu vou mostrar o que eu dei, tá? E aí eu vou mostrar o que eu dei, tá? E aí eu vou mostrar o que eu dei, tá?